E agora a gente fala do Imagine Brasil. Boa música e muita emoção marcaram a grande final realizada em São Paulo. É final, né gente? Então tudo tem que estar na mais perfeita ordem. Ainda mais que são 12 competidores doidos para garantir o passaporte carimbado para a final do Festival Imagine. E durante as últimas quatro semanas você viu aqui no SBT Interior todos os ritmos musicais. E aqui no Teatro Arthur Azevedo em São Paulo estavam todos juntos. Desde o gospel dos finalistas de Rio Preto. A música erudita que veio de Sertãozinho. Ah, o MPB é direto da região de Marília. Tinha tudo, tinha tudo pra começar ali. Só faltou você se decidir. E o som puro dos instrumentos do pessoal que veio da semifinal de Indaiatuba. E bom, como sempre, aqueles 20 minutinhos de espera para que o júri volte com o resultado. Parecia mais uma festa, viu, do que uma decisão importante. Em terceiro lugar, os embatucadores de São Paulo, que receberam R$ 1.500. Em segundo, a banda Freebirds, de Franca, que levou para casa R$ 2.000. Daqui mesmo de São Paulo, o Arthur Endo, que veio da semifinal de Indaiatuba, ganhou mais R$ 2.000. E o direito de representar o Brasil no festival em Medine no ano que vem. É muito gratificante ter esse resultado concretizado. E esse festival está de parabéns, porque sempre gosto de dizer que é um dos lugares em que eu fui melhor bem tratado de todos os palcos. É uma organização impecável e só tenho a agradecer a esse festival, que mesmo que eu não tivesse ganhado, já teria sido uma experiência inesquecível. Na avaliação da Alessandra, o Imedine 2017 mostrou que todos podem se reinventar. Muitos grupos já haviam participado da edição do ano passado e voltaram com novos ritmos ou então em novas formações. E a diretora do Projeto Guri, que mais uma vez abraçou a organização desse evento, acredita que em 2018 todos virão para cá com ainda mais vontade. O festival é cada vez mais representativo da diversidade musical do estado. E também a gente começa a saber qual foi o resultado dos primeiros vencedores, depois que eles voltaram da final internacional, como eles continuaram suas carreiras. Então o festival vai crescendo com seus antigos vencedores que vão colaborando, alimentando.